Estádio Paquistanês Com a décima divisão, as Nações Unidas têm bastante pessoal, certo? Denis, vocês não têm que voltar lá. 11h23 da noite. Eu não posso morrer aqui. Você não vai morrer aqui, entendeu? Você não vai morrer. Desculpe. Você não tem nada que se desculpar. Salvou o Tombly. Agiu muito bem. Você está bem, Tombly? Estou bem, Jamie. Fez o que foi treinado para fazer. Devia se orgulhar disso. Tenho orgulho disso. É.